É gente, o Brasil não é para amadores não, o Brasil não tem, não tem para ninguém não. O paizinho para ter malandro, né? Meu Deus do céu, fábrica de malandragem, né? Dá uma olhadinha nessa notícia aqui que explica muita coisa. Empresa de filho de lira negocia publicidade com a Caixa Econômica Federal. A ONIA 360 já intermediou contratos de 8,6 milhões de reais com o governo. Aí eu pergunto para você, como é que nós podemos cobrar do Arthur Lira qualquer posicionamento político para colocar o Barba e o PT no seu devido lugar? Como é que nós vamos cobrar? Se o filhinho dele está sendo beneficiado pelo governo de alguma forma. Não, não está não, Rodrigo. É pura competência do filho dele. Ah, para cima de moar, meu irmão. Para cima de moar. Outra coisa, né? Uma notícia também que você deve saber. O Lula indicou o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Mas, na verdade, quem mostrou a sua força foi o Lira. Lira indicou o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Eu vou repetir para você. Novo presidente da Caixa Econômica Federal é a indicação do Arthur Lira. Lira, foi ele que fez toda a força, né? Tá? Dá uma olhadinha nessa matéria aqui. Lula confirma indicado de Lira como novo presidente da Caixa Econômica Federal. Tá aí, ó. Aí você faz a analogia que você quiser. Se, por um lado, eu tenho aí o Arthur Lira apadreando o novo presidente da Caixa Econômica Federal. De repente, a imprensa me dá essa notícia. Empresa de filho de Lira negocia publicidade com a Caixa Econômica Federal. Olha aí, olha aí, gente. Olha aí. Lula confirma indicado de Lira como novo presidente da Caixa Econômica Federal. Aí, no outro dia, empresa de filho de Lira negocia publicidade com a Caixa Econômica Federal. Aí, pra cima de papai, pra cima de Moá, vai dizer que o menino é um prodígio na área da publicidade brasileira? Pode até ser um gênio, né? Mas, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Aí, como que nós podemos esperar, gente, um Brasil melhor? Fala pra mim aqui. O senhor e a senhora que, nesse momento, tá assistindo essa matéria até com a mão na cabeça. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Olha, eu continuo com a matéria, mas algo muito fácil, tá? Fácil mesmo aí. Pra você realmente gerar uma oportunidade muito bacana pra o seu filho, pro seu neto, pra alguém da sua família, alguém que você ama, é você falar desse curso que eu estou anunciando pra você por preço de uma pizza. É isso mesmo. O preço de uma pizza pode mudar o futuro dos seus filhos e dos seus netos, e até mesmo do senhor e da senhora que decidirem dar uma oportunidade para o futuro e virem, né, trabalhar com inteligência artificial. Rodrigo, pra que serve inteligência artificial? É pra tudo. Pensa em qualquer coisa aí. Inteligência artificial vai auxiliar a nova geração na área da engenharia civil, na agronomia, vai auxiliar na segurança pública, na medicina, em tudo. É um trabalho técnico de primeiro nível que vai fazer a diferença nesse mundo pra quem sabe, pra quem sabe, pra quem domina e pra quem não domina. Só pra você ter uma ideia, eu estou aqui, né, dizendo pra você que o meu filho, né, o meu filho tem 16 anos de idade, vai trabalhar e vai fazer, né, esse curso pra poder garantir pra ele pelo menos um requisito a mais no currículo profissional dele no futuro. E é isso que eu estou dizendo pra você, tá? Eu consegui, gente, derrubar o preço desse curso pra que você possa aproveitar, pra que seu filho possa aproveitar, pra que os seus netos possam usufruir, conseguir reduzir esse curso para R$67, tá? Então corre aqui no link da descrição, pra você que me assiste pelo YouTube, vai nos links da bio pra você que tá me assistindo no Instagram e garanta, porque esta promoção só é válida pra 100 primeiras pessoas a partir de agora da publicação desse vídeo. Então corre. Nossa, Rodrigo, estou assistindo esse vídeo hoje, já deve ter acabado. Ué, vai no link da descrição. De repente a gente renovou a parceria, renovou a promoção, só clica no link e aproveita a sua oportunidade, tá bom? É muito importante pra você. Olha a carinha dele aí, menino pro dia. O menino bonitinho do papai, menino bonitinho do papai, olha que menininho bonitinho do papai, olha o sorriso, meu Deus, hein? Carinha do papai, que menino lindo, olha o menino lindo. Não, esse também é bonito que tá na tela aí, né? Ah, Brasil, ah, Brasil. O Brasil não é para amador. Como que nós somos inocentes? Eu falo, eu converso aqui com a minha esposa e eu falo, meu Deus, como que eu não vi isso aí? A gente não percebe mudanças de comportamento. Até pouco tempo atrás aqui, o Lira tava forte, batendo firme. Estávamos até pensando que o Lira tinha virado patriota. Olha só, né? A gente tá pensando, ah, o Lira, agora, agora, Barbudo vai ver só com o Lira. A Petelândia vai, né, cortar um 12, né? Como diria a minha avó, cortar um 12 nas mãos do Lira. Que nada. O Lirão indica o novo presidente da Caixa Econômica Federal mostrando a sua força, né? Mostrando a sua força no comando da poderosa Caixa Econômica Federal. Aí, de repente, a Oeste publica Empresa de Filho de Lira negocia publicidade com a Caixa. Ah, né? O que será que significa isso, hein, gente? É, o que será que significa? Eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Né? Eu não sei. Coloca aqui nos comentários aqui pra mim, o senhor e a senhora. Enquanto o senhor e a senhora vai dando um like na matéria, gosta do meu trabalho? Ei, ei, meu senhor, minha senhora, gosta do meu trabalho? Então, por favor, dê um like aqui no canal, comenta e compartilha pra você nos ajudar. É muito importante a sua participação. O Brasil Varunil não é para os amadores. Não é, gente? O menino tem 23 anos, né? Segundo aí uma matéria publicada na Oeste. A empresa de Arthur Lira Filho, de 23 anos, negocia verbas publicitárias com a Caixa Econômica Federal. O jovem é filho do presidente da Câmara dos Deputados, que indicou recentemente Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência do banco. A Omnia 360, que tem como sócio Arthur Filho, já intermediou a bagatela de 8,5 milhões de reais com órgãos do governo do Barba. A Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, os Ministérios da Saúde, da Educação, Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal estão na lista. Olha só, hein? Notícia! Notícia! Tá preparado? Notícia quente! Porque são os paladinos da verdade que estão dizendo. Segundo a Folha de São Paulo, a empresa representa veículos de mídia que realizam campanhas de publicidade e propaganda para outras empresas. Ou seja, uma agência intermediadora da grana. Eles intermediam a verba, tá certo? Eles intermediam a publicidade. Esse tipo de gente, o publicitário, a agência de publicidade, se torna poderosa porque é ela que tem a grana. Então, para você ter uma ideia, eles são bajulados por emissoras de rádio, televisão, jornais e revistas. Por quê? Se o filho do Arthur Lira... Põe a carinha... Vamos pôr a carinha de novo. Do filho do Arthur Lira. Olha que menino lindo! Que menino lindo! Olha o menino lindo! A cara do papai, o orgulho do papai. Pois é, se o orgulho do papai, o filho do Lira, por exemplo, ele tem como graça... Ele fala, eu gostei desse rapaz aí, desse canal aí. Esse rapaz aí que grava com fundo de duas portas, o Senna... É um canal tão top... É um canal tão top, tão bonito, que ele grava na frente da porta da edícula da casa dele e da outra aqui, essa portinha aqui, é o banheiro. Tão top que é a estrutura dele. Você imagina que bilhões esse cara recebe. Aliás, é o que dizem, né? Nós, os bolsonaristas, que recebem bilhões na internet pra poder desconstruir a imagem do Lula, né? Mas os bons...